Nós não podemos compactuar, aceitar e nos resignar com restrição aos nossos honorários. Se o cidadão ganha, a tendência do judiciário é dar um honorário para o seu advogado, o advogado do ganhador, bem menor do que a lei fala. Muitas vezes o judiciário tem uma tendência a reduzir ou a limitar esses honorários. E é importante que nós digamos para as autoridades constituídas que não se trata de um tema corporativo, se trata de um tema de sobrevivência, se trata de um tema que tem uma consequência na cidadania. E ele vai ter que aumentar o valor contratual para esse cliente, porque ele fala assim, ó, o judiciário está querendo reduzir o honorário de sucumbência. Então não tem outra coisa a fazer, se não contratar mais caro. É um desserviço à cidadania.